O acidente registrado na tarde do último domingo na Avenida Major Abelardo, Contorno Norte, acabou deixando três pessoas feridas. A colisão envolveu este veículo Escort Placa de Maringá e esta moto Twister também da cidade. Segundo informações que ainda estão sendo apuradas pela polícia de trânsito, após uma tentativa de ultrapassagem, o Escort teria abatido na moto, que por sua vez veio a colidir contra um poste. Lílian Thaís Bezerra da Silva de Oliveira, 21 anos, passageira do Escort, recusou o atendimento. Além dela, foram socorridos pelo SEAT, Edivaldo Gonçalves de Oliveira, 24 anos, condutor do veículo Escort, com ferimentos graves, porém sem risco à vida, e encaminhado ao Hospital Santa Casa, juntamente com Fabiana de Miranda Batista, 38 anos, garupa da motocicleta, que sofreu ferimentos graves com risco à vida. E aparecia Dom Amâncio Batista, 40 anos, seu marido e condutor na moto, que sofreu ferimentos graves com risco à vida, e foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandim, conforme falou o Sargento Euclides do SEAT. Isso, uma colisão moto envolvendo uma auto também, com um poste. São três vítimas, sendo uma mais grave, que a gente está dando atendimento, juntamente com o médico. Inclusive procedimento ali para entubar a vítima, né? Isso, a vítima tem um afundamento de crânio, está inconsciente, necessita maiores cuidados, vai ser transportada ao Metropolitano. Um caso grave. Realmente grave. A pancada lá foi forte, né, Sargento? Foi, o poste chegou a cair quase por completo. A pancada lá foi forte, né? A pancada lá foi forte, né? Obrigado.